Yuri, você é um dos poucos que escreve meu nome certo, hein? Vou te falar, muito obrigada Se eu errar teu nome, eu tenho que ser açoitado É porque seu nome tem Y, né? Agora vamos falar, a gente tem que falar isso agora porque nós três somos pessoas que temos nome com Y O nome com Y é muito mais chique, cara Nossa, gente, é verdade Não, fala sério, a gente precisava fazer um tipo, sei lá uma liga dos Y Ah, Y é uma letra chiquérrima, cara, Y é sensacional Mas a gente sofre na escola né, Yuri, pra explicar Yara com Y Ô Yara, você sabe, agora eu vou te contar um negócio que eu lembrei quando, antes de começar a gravar Quando eu tava na escola, minha primeira apaixonite de escola era no ensino primário, era uma Yara Por quê? Uma professora ou alguém falou falou assim, Yara é o feminino de Yuri E eu falei, caramba, é mesmo porque o Y e o R é igual Aí tinha uma Yara na minha sala e a pessoa falava, ah, Yuri e Yara, Yuri e Yara Vixi, ok Podia ser uma dupla sertaneja também, né Yuri e Yara, né Só que pra ficar mais legal, Yuri tinha que ser Yuru Aí ficava Yuru e Yara Aí ia ficar certo Pessoal, que série que é pra fazer agora, hein Garoto, faz 4 séries de 15 aí Você está ouvindo o podcast 4 de 15 Bom dia, boa tarde, boa noite Voltando das férias Eu sou o professor Yuri Motoyama E hoje eu trouxe aqui comigo minha parceira do crime na divulgação científica Professora Deise Mota Deise, dá uma loira pro pessoal Alô, pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite E hoje nós trouxemos uma convidada mais do que especial pra falar das tendências do mercado fitness Que é a jornalista maratonista que eu já fiquei sabendo aqui já corre pra ela 10 quilômetros é pouco é aquecimento A Yara Shoa Yara, muito obrigado por participar do nosso programa Se apresenta aí Fala um pouquinho de você, pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite Eu é que agradeço Yuri e Deise pelo convite É uma honra estar aqui no podcast Uma responsa, né Uma responsabilidade também falar sobre tendências do mercado fitness Mas falando brevemente, né Quem eu sou Sou jornalista há mais de 30 anos 35 anos pra ser exata Atualmente eu sou editora do FitBR News Que é o portal de notícias da Fitness Brasil Uma plataforma 360 Que tá aí pra colaborar com o mercado Vai ajudar o mercado a crescer E sou maratonista com orgulho Até no trabalho O pessoal brinca comigo O Fábio Saba Que é diretor da Fitness Brasil Quando ele me apresenta Ele fala assim A Yara Shoa Sou nossa jornalista e maratonista E é uma honra Estar aqui com vocês Dividindo esse espaço Sou mãe de dois filhos também Que a gente A maratona da gente É tudo na vida Tenho dois filhos Sou profissional Do jornalismo fitness Gosto muito do que eu faço E é isso Deixa eu fazer uma pergunta aqui Não preparada Mas o que te atraiu Pra essa parte de jornalismo fitness Assim Não é muito comum, né Jornalista entrar pra essa área, né Então, Yuri Foi engraçado Que eu acho que Jornalista sempre teve uma Pelo menos lá Antigamente Quando eu comecei Jornalista era ligado A imagem de sedentário, né A gente saia de fechamento Pra um bar Às vezes pra beber Pra fumar e tal Eu sou do tempo Que se fumava em redação, né E aí, assim A minha vida Foi meio que Ao mesmo tempo Da minha mudança Pro esporte Porque eu tive uma virada De chave com esporte Eu corro há 18 anos Então Foi meio que o esporte Que me levou Pro jornalismo fitness De saúde As coisas aconteceram Meio que ao mesmo tempo Eu me tornei Uma jornalista especializada Em esporte Fitness Saúde E, assim Fiz disso O meu marketing E cresci Usando isso, né Uma jornalista Que corre De lá pra cá Fui só abrindo caminho Hoje é mais comum Ter jornalistas Dedicados ao esporte Ao fitness Ao bem-estar Acho que não só jornalistas Todo mundo tá buscando isso E esse papo de hoje A gente vai falar bastante, né Do que tá por aí O que as pessoas querem E o que tá acontecendo no mundo Sim, muito bom Muito bom mesmo Então hoje nós vamos falar Sobre as tendências Do mercado fitness E nós vamos falar Da versão brasileira Porque Há alguns anos O American College Já faz Essa pesquisa, né Onde ele vai trazendo Informações E fazendo Perguntas sobre As tendências O que é tendência E o que é moda Pro mercado fitness Do ano corrente E dentro dessa Dessa pesquisa Eles estão começando A segmentar Começando a pesquisa Disponibilizada No mundo inteiro Eles começaram a segmentar E agora Alguns países A gente tem Os dados Separados E o Brasil Ele tem um dado Separado também A gente consegue pegar Só os dados do Brasil Então nós vamos analisar Os dados do Brasil Porque ele muda muito A gente via Antigamente as tendências Pro Estados Unidos E até a gente vai comentar Um pouquinho Sobre essas diferenças aí E é legal pra nós Brasileiros Entendermos aí Como que essas tendências Quais as diferenças, né Como que elas mudam E como que elas vão Se projetar aí No Brasil Em 2024 Antes de começar Aqui eu vou deixar Dois recados Primeiro recado aí Se vocês Ouvem o podcast Em alguma plataforma Que dá pra Usar estrelinhas Para classificar Vou pedir pra vocês Darem Cinco estrelinhas Se vocês gostaram No podcast E quatro estrelinhas Se vocês não gostaram Então Spotify Dá pra dar estrelinha O Apple Podcast Dá pra dar estrelinha Que essas estrelinhas Ajudam a gente a ranquear O 4 de 15 Aí bem E a gente Às vezes eu divulgo lá Né Divulgo no nosso grupo Então tem algumas semanas Esse 4 de 15 E fica aí Dentro da categoria Fitness Como podcast mais ouvido Alguns episódios Às vezes Ficam aí como mais ouvidos E é legal aí também Vocês ajudarem a gente nessa Quero mandar aqui Dois abraços também Um abraço pro Gustavo Que comentou lá no Spotify E ele falou O último podcast Lá que a gente fez No comentário Sobre o Aniversário de 10 anos Do podcast Então ele me mandou Uma mensagem lá Agradecendo o conteúdo Que a gente produz E também Mandar um abraço Pro Roberto Que mandou uma mensagem Lá no podcast 171 Isso é bem antigo Eu acho que a Deise Gravou com a gente Que era sobre motivos Para não desistir Da educação física E aí ele mandou Um salve lá também Um abraço pra você Roberto Então vocês comentarem aí Eu vou tentar ler No comecinho do programa Os comentários Das postagens lá Dos episódios Então comentem lá Que é legal também Pra ter o feedback de vocês Certo então Vamos aqui No primeiro bloco Onde nós vamos fazer Algumas introduções aí Dos aspectos demográficos Dessa pesquisa Bom então vou ler aqui Alguns dados Sobre o mercado fitness Que eles trazem No relatório Da versão brasileira Então quando for falar Da versão internacional Eu aviso aqui Mas a maior parte Da pauta A gente montou em cima Da versão Brasileira É Teve um levantamento De maio de 2023 E ele Levantou aqui Pelo Confefe Que a gente tem Que a gente tinha Em maio de 2023 600 mil profissionais De educação física No Brasil E 50 mil Estabelecimentos fitness Registrados E esses 50 mil Pode ser Muito maior Porque provavelmente Tem muitos estabelecimentos Não registrados Também E os dados Que vão responder A pesquisa Que representa O Brasil Vão abranger 786 brasileiros Então Da pesquisa Do American College Mundial Eles pegaram lá 786 brasileiros Que responderam E basearam Essas estatísticas Aqui que a gente vai falar Essa classificação Em cima Dessa população Tá A gente explica sempre Eu vou fazer isso Bem rápido A pesquisa Do American College Quem nunca respondeu Você abre um link lá Aí tem aquelas escalas Likert De 0 a 10 E aí ele pergunta O que você acha Sobre Sei lá Treinamento outdoor Aí você dá uma nota Que vai de 0 a 10 Sendo que 0 É uma moda E 10 É como se fosse Uma tendência Para esse ano E assim eles vão fazendo A classificação De todas as modalidades Lá Tá Agora Uma coisa que eu queria Perguntar para vocês Eu estava olhando aqui Os dados demográficos No Brasil E aí por exemplo A maior parte Dos respondedores Da pesquisa Desses 786 Eles ficam entre 35 e 54 anos E a maior parte Quase metade Tem de 10 a 20 anos De experiência Então são pessoas Já tem um tempo De experiência Dentro Do mercado Aí eu fiquei pensando Nisso ultimamente Quanto que isso Representa mesmo As tendências No Brasil Porque Vou falar o que eu Acho Será que as pessoas Mais novas Mais jovens Uma geração mais nova De graduandos Não tem uma visão De tendências Que essas pessoas Muito experientes Não tem O que vocês acham? Esse termo fitness No Brasil Eu não sei se ele Reflete tanto Atividade física Voltada para a saúde Acho que É voltado mais Para as academias E dentro das academias Eu acredito que Esses profissionais Que já tem 10, 20 anos Eles estão muito Próximos De pessoas mais novas Então eu acho Que talvez Refletiria O que você acha Eara? Eu acho que Você pegou Um ponto importante Eu acho Que é isso também Que o pessoal Mais velho Ou mais velho Essa faixa de idade Que o Yuri citou Tem uma visão Um pouco mais Abrangente mesmo Do que poderia ser tendência Mas eu acho Que está todo mundo De olho Na nova geração A gente tem que Se atualizar A gente tem que Acompanhar O que está acontecendo E acho que Essa garotada Essa moçada Que está chegando Tem um olhar Que a gente Tem que olhar Tem que ver Também Para eles Tem que olhar Para eles também Para entender O que está acontecendo É engraçado Quando a gente Olha esse negócio De faixa etária Porque assim A faixa etária De 35 a 54 anos Eu acho que É uma faixa etária Que está muito mais Voltado Para a saúde Talvez Principalmente Quanto mais velho Mais a gente Pensa nesses fatores Do que estética E a palavra fitness Eu acho que Inclui os dois Acho que O conceito do fitness Está mudando Ao longo dos anos O fitness hoje Não é só mais Ir para a academia Você fala De uma forma Mais geral Falando de saúde De bem-estar Quando hoje Te chamam De Você está Toda fitness Você está cuidando Da sua saúde Eu acho que Mudou um pouco Esse conceito Mesmo E a faixa Que a gente Está falando É uma faixa Importante Dentro dos Respondentes São mais De 60% É a maioria E continuando Aqui A gente tem No Brasil A ocupação A porcentagem Dos respondedores Lá E a ocupação Que eles têm E aí como era Nos outros Nas outras pesquisas Eu acredito Que isso Não mude Muito Um terço Dos respondedores Trabalha Ou parcialmente Ou integralmente Como personal trainer E aí Em segundo lugar Tem uma descrição Que é esse Health fitness Director Que eles Devem ter colocado Aqui Como gerente De alguma coisa Relacionado A academia Ou Alguma coisa Fitness Uma coisa Também que eu fiquei Percebendo É que Quando a gente Vai responder Isso Eu respondendo Essa pesquisa A Deise Deve ter respondido Algumas vezes Também Eu já respondi Tem alguns termos E algumas profissões Que não tem no Brasil Então a gente Meio que não sabe O que responder Tem alguns cargos Que eles colocam Aqui Que a gente Não tem no Brasil Então Quando a gente Vai responder Isso Acho que Como a gente Pega a pesquisa Em inglês Acho que deveria Ter uma Localização Porque tem coisa Que a gente Não tem no Brasil Acho que o pessoal Deve se confunde Na hora de Responder Mas a grande maioria Ainda é personal trainer Grande maioria é Inclusive Tem uma Que entrou Na tendência Mundial Que é Sobre seguro De saúde Desconto De Seguridade E tudo mais Que não tem Aqui no Brasil Isso Aquele Refounder Uma coisa assim Que estava lá Que não tem no Brasil Mas é interessante Esse papel Do personal trainer Não só Respondendo A pesquisa Do American College Mas no mercado De uma forma geral Acho que uma das tendências Você vai abordar É o personal trainer Também As pessoas estão procurando Uma coisa mais individualizada E outro dia Eu reparei isso Na prática Na academia Eu olhei assim De repente Eu vi Parecia que tinha Mais personal trainer Do que Instrutor da academia Então Assim A gente olha De verdade O que está acontecendo O personal trainer Está dominando O cenário Nas tendências antigas O personal trainer Sempre fica entre O top 5 Quando a gente vai ver Mundialmente E no Brasil também Para a nossa profissão Para a educação física Não tem como fugir O personal trainer Acaba sendo uma alternativa Para fazer um extra Fora das academias Fora dos clubes E eu estava conversando Com um amigo meu Que ele mora no Japão E é muito engraçado Para a gente ver Como as culturas De personal trainer Mudam Em diferentes regiões Do mundo Então ele falou assim Para mim Que lá no Japão Personal trainer É coisa de milionário Se você vê um personal trainer Com um Alguém na academia Com um personal Igual a gente tem no Brasil Aqui né Que é bem comum Esse cara tem muito dinheiro Muito dinheiro Então além de ser Um serviço caro É meio que associado A coisa que só Sabe O cara Só um milionário Que vai ter É muito engraçado Mas eu acho que Esse conceito No Brasil Também existe E acho que está mudando Na mim Assim Para mim Também sempre foi Uma coisa assim Inacessível Para pagar um personal trainer É quem tem muito dinheiro Mas eu falei Hoje está tão democrático Que eu falei Eu fui numa Numa academia Mais popular Mais acessível E tinha um monte de gente Com personal trainer Então assim Que bom também Está acontecendo isso Que é um serviço Que está se tornando Mais acessível Ou que as pessoas Até pagam um pouquinho mais Porque entendem Que é Um serviço diferenciado Personalizado Eu acho que é uma tendência Também Que é A personalização Do serviço As pessoas São diferentes Precisam de Treinamentos De atenção Diferente Posso estar Um advogado Eu acho Que cresceu Muito também Um modelo De academias Que é Aquela academia Que às vezes A pessoa Que é Mais popular E aí a pessoa Matricula na academia Esperando Aquele modelo De academia Com três professores Dois professores No salão Pelo menos Uma academia média Médio porte E aí tem Um professor Para um salão Enorme E aí você fala Pô, está faltando professor Não, não está faltando professor É porque se você Quer um serviço melhor Você vai ter que pagar O personal E aí como a academia É um modelo de negócio Que como a academia É um pouco mais barata Então às vezes Essa pessoa Vai ter uma condição De pagar um personal E se ela quer Tal E aí tem outros modelos De academia também Mas eu acho que Cresceu muito esse modelo Sabe De Esse modelo Com menos professores E cada um por si E é um modelo muito Menos professor Mas você praticamente Aluga os espaços É Muito bom Então assim Da parte demográfica Relacionado Aos respondedores Aqui Tem essas informações No artigo Na versão do artigo Brasileira E Nós vamos pular aqui Para o próximo bloco Onde nós vamos falar Já Direto das tendências Como de costume Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos falar Começar da última E terminar na primeira Só para fazer aquele clima Aquele suspense Apesar que todo mundo Já sabe qual que é a primeira Então assim Vamos manter O suspense aqui Finjam que vocês estão ouvindo Finjam que vocês não sabem Tá Só que para economizar Um pouco de tempo Até estava combinando aqui Com a Yara Deise Nós vamos Pensando a gente fazer assim Eu vou ler E explicar aqui bem rápido As 20 últimas E aí A gente faz um comentário Sobre alguma dessas 20 últimas aqui Que chamou nossa atenção Por que caiu Por que está aqui Por que Uma coisa que vocês Chamou mais atenção Aí As 10 primeiras A gente vai fazer Igual a gente está acostumado Nos outros podcasts Aí eu vou ler E a gente vai fazer comentário Eu vou ler Eu explico rapidamente E a gente vai fazer nos comentários Pode ser? Pode ser mesmo Então vamos lá Então ó No Brasil Em último lugar Em vigésimo A gente tem Exercícios Aplicativos de exercício mobile Que os aplicativos Que a gente usa A gente usa lá Que faz as prescrições Tem vinculados a academias E tem alguns Que não são vinculados a academias Você baixa lá E ele vai te prescrever um treino Em décimo nono Tem um treinamento em circuito São exercícios que você faz Em estações Revezando os aparelhos Na proposta de Não ter tanto intervalo Ser um pouco mais dinâmico Em décimo oitavo É a ginástica laboral Esse worksite health promotion O exercício que a gente faz Dentro do ambiente laboral Não é? O que a gente tem no Brasil De laboral Que a gente chama Não é? E esse está em décimo oitavo lugar Décimo sétimo É o pré e pós natal Fitness Então exercício voltado aí Pro período Pré e pós gestacional Também né? Onde trabalhar aí Tem até Fazer um Aproveitar Fazer um link aqui Quem não ouviu O evento Exercício físico Para todos A gente tem palestras Sensacionais Sobre exercício De gestação lá Em décimo sexto Liberação miofacial Décimo quinto Esse lifestyle medicine Que eles colocam É aquele São alterações Que você faz Medicina Medicina de estilo de vida Né? MEV Isso aí Né? Alterar comportamento Muda alimentação Né? Coisas mais generalizadas Assim Né? Isso 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 eu tenho visto Né? Na Brasil Inclusive Nessa coisa de Medicina de estilo de vida Eu tenho alguns Alguns conhecidas Que se tornaram Que são médicas Que se especializaram Em medicina de estilo de vida Eu acho Uma coisa Eu acho Bem interessante Ai que legal Eu dou aula Numa pós De medicina de estilo de vida Também Com a professora Ana Paula De São Paulo Psiquiatra Em décimo quarto A gente tem o HIIT Treinamento intervalado De alta intensidade Que parece Que a moda dele Aí no Brasil Tá acabando Né? O bicho tá despencando Aí Saiu do top 10 Em trezes Tecnologias vestíveis Que essa? Eu sou fã Ah eu também Eu sou suspeito Eu uso meu relógio Dia e noite Eu assim Fico brincando Com as minhas Com os meus dados Tem gente que fala Você tá ficando neurótica Mas eu falo Não Eu tô me conhecendo Sim sim E nos Estados Unidos Essa tendência Ficou em primeiro lugar Primeiro lugar É Eu ia só comentar Que tem um pesquisador Nos Estados Unidos Que ele trabalha muito Sobre os efeitos Do exercício Com as exercinas E tudo mais E ele deu uma palestra Eu tenho que achar Essa palestra Que é sensacional Só que ele assim Cheio de Ele tem um anel Ele tem Ele monitora a temperatura Do corpo dele E aí ele E ele é todo monitorado E ele tem um negócio Que monitora a glicemia E assim Suoro Cara assim O povo acha Que a gente é doido Porque dorme com relógio É porque não vira Esse cara ainda Eu vou achar esse vídeo Pra pôr aí no episódio Eu não sei se é verdade Mas eu vi aí Pela internet da vida Que a Samsung Acho que tá fazendo Um anel Pra fazer monitoramento Mais preciso Meu Eu acho Agora a minha opinião De merda Que A gente vai ter ainda Tecnologias vestíveis Que vão fazer exames Que Hoje em dia São invasivos Né E vai fazer De bem De maneira Bem eficiente Já comentei Esse outro episódio Né Lá onde eu trabalho Né Lá no Telesaúde A gente tá com um projeto Usando inteligência artificial E aí eles conseguem Identificar pelo traçado Da eletrocardiograma A idade da pessoa Se é homem Se é mulher E possivelmente Daqui um futuro A gente vai conseguir Pelo traçado Identificar se faz esporte Se não faz Né É um negócio É demais Eu brinco Que eu falo Que eu converso Com meu relógio Né As pessoas Se esse relógio Manda em você Porque às vezes Ele fala assim Tá muito estressada Respira Levantar E tem uma coisa Que eu discordo dele Por exemplo Ele dá Pelos meus dados Pelos meus marcadores Ele fala o tempo Que eu faria 5km 10km 21km E 42km Aí eu discordo dele Eu falo assim Não, você tá Me superestimando Ele me dá um tempo Super bom De 5k E de maratona Ele joga um tempo Muito alto Eu falo Não, na maratona Eu sou melhor que isso Mas é engraçado São dados São dados Que assim Que não sou eu Pra mim Eu sou leiga Eu vou entender Mas assim Levando pro treinador Levando pro meu médico Eles vão saber Melhorar Trabalhar isso E isso Eu falo que Isso é o maior Ouro Que tem Dessas tecnologias Vestíveis Porque Tem algumas pessoas Que eu faço Tipo de consultoria Eu ajudo elas Com treinamento E elas moram Não moram no Brasil Então não tem nem como Eu tá perto delas E aí eu falo E aí eu falo Compra uma balança De bioimpedância Pega um relógio Bom E aí Monitora sono Monitora Movimentação diária Coisas que são simples Que qualquer aplicativo Já faz O próprio relógio E você já consegue Ter insights Sobre o estilo De vida da pessoa E já começar a propor Algumas alterações Que vai mudar muito E a pessoa não tem noção Às vezes você pergunta Seu sono é bom A pessoa fala Ah é Eu durmo Das 10 Às 7 da manhã Aí quando você vê O traçado lá De quantidade de sono profundo O ciclo de sono É tudo ruim O sono da pessoa Ficar acordando À noite Então eu até comemoro Quando eu durmo bem Essa semana Deu um score De 90 De sono Falei Nossa Dormi super bem E claro Que coincide Claro Com a minha percepção Não é só O que o relógio diz Ah sim Ó gente Teve Eu não sei Se vocês acompanharam Alguns estudos Que tiveram Que eles pegaram dados Por exemplo Da Polar Da Garnin De frequência cardíaca De pessoas Que foram infectadas Pelo Sars-CoV-2 O vírus da Covid E parece que Dava pra predizer Pela frequência cardíaca Que aquela pessoa Tinha se infectado Né Tava com alteração E tudo Eu vi Mas não era do Apple Watch Não? Era da Polar? Ai agora eu não sei Mas era um desses Mas é uma loucura Isso né cara O Apple Watch Como tecnologia vestível Hoje em dia Você pega as versões Mais novas Né Ele consegue fazer Eletrocardiograma Né É absurdo assim né Que ele consegue fazer né É validado Sim É validado Vamos lá Décimo segundo A gente tem exercícios Para a saúde De crianças Em décimo primeiro Times né De trabalho multidisciplinar O que me chamou a atenção aqui É Foi liberação miofacial Como tendência E Não sei se É a região Aqui que eu moro Mas eu vejo Bastante pessoas Utilizando essa estratégia né Tem alguns estudos Que não mostram Eficácia Para alguns tipos De desfecho Ainda tem muita gente Que usa Meio que Sem sabendo Para que que usa né Aquele negócio Ah eu me sinto melhor Eu vou usar Eu achei engraçado Ela ter entrado Nessa top No top 20 Aqui né Nas posições finais Mas na comunidade Na comunidade De corredores É febre Todo mundo Quer fazer liberação Percebo Eu acho que É uma coisa Eu conheço A liberação miofacial Já há algum tempo Porque muito tempo atrás Eu fiz uma Eu fazia uma fisioterapia Na verdade Era uma fisioterapia Para o asfólio pélvico né E Só que de vez em quando No final da sessão A fisioterapeuta Fazia para mim Uma liberação miofacial né Que não tinha a ver Com o asfólio pélvico Mas Então Assim Eu conheço Para mim sempre foi Muito dolorido Mas na comunidade Corredora Isso Doeu É porque é bom né No final A sensação é boa Não é Eu nunca fiz Ah tá Parece que o músculo Está descolando Da pele Assim Sim Dói E não entrou a botinha né Nem o treino gelado Que também é tipo Um recovery Eu acho que esse aí Também Desceu aí Não sei Entre os corredores Então A liberação miofacial Também tem assim A O profissional né Com o fisioterapeuta E Que se tornou popular Talvez seja mais popular Entre corredores Entre praticantes De atividade física É você trazer um rolo Né Para a tua casa E Fazer Ou nas academias Também tem esse rolo De liberação né Eles chamam de Como que é Autoliberação né Quando você mesmo Faz né Alguém te aplica Acho que é isso aí Outro ponto aqui Que me chamou atenção Nessa lista Dos dez últimos Foi exercício Para a saúde da criança Que eu acho Muito interessante A Yara Que já está Trabalhando nessa parte De fitness Há muito tempo A gente Passou por Por um período Onde Criança Não podia nem fazer Né Alguns tipos de exercício Musculação Era Tinha aquele mito Que a criança Não ia crescer E hoje em dia O mercado Os profissionais Já estão vendo isso Como tendência Para mercado E eu fico muito animado Com isso também Mas é uma É uma coisa importante E é uma luta Né Eu acho que Tomara que ela Que ela ganhe posições Porque hoje é uma luta Tirar a criança De frente da tela Né É verdade No FitBR News A gente fez matéria Já Que são poucos ainda Mas estão Estão começando A aparecer Centros especializados Na prática esportiva De criança Né Tem um Acho que no Rio Grande do Sul É uma Eu não lembro agora o nome Mas assim É tipo uma academia De heróis Né Então é tudo muito lúdico Mas pôr na criança Para fazer atividade física É muito legal isso Não Eu queria comentar Essa questão da atividade Para criança Né Eu sou mãe de um filho De 11 anos E eu vejo Muitas poucas opções Para as crianças E principalmente Para essa fase Meio de adolescência A gente tem tanta coisa legal Tipo Os XR Games Sabe Sim E eu não vejo As academias explorando isso O meu filho faz Judô e natação Mas lá Se você olhar As atividades que tem São muito poucas opções Assim Quem não gosta de futebol Fica meio excluído Sabe E se a gente for olhar O guia O guia As recomendações Do guia brasileiro E do guia Da OMS A gente vai ver Que a quantidade De atividade física Para uma criança É muito maior Do que para um adulto E aí Você fala Poxa O meu filho está fazendo A necessidade A recomendação É muito maior E aí você fala Ele faz Três vezes por semana Judô Três vezes por semana Natação Você está achando muito Mas nem Chega nesses níveis Eu vejo assim também Agora falando da minha experiência Eu trabalhei muito tempo Dando aula de musculação Eu sempre bato na tecla E hoje em dia Eu ainda mantenho essa posição Academia Academia de musculação Agora estou falando Não é um lugar acolhedor Em geral Não é E para adolescente Criança Também não é E assim Quando eu trabalhava Na academia Eu ficava num período Da tarde A maior parte Da minha vida Eu trabalhei nesse período Da tarde E assim Mas pelo meu jeito Aí tinha alguns alunos Que saiam da escola E iam lá Depois da escola Fazer musculação E assim Eu gosto de jogar videogame Eu gostava de assistir Os seriados Que eles gostavam Na época era pokémon Que estava na moda E eu falava dos pokémons Então a galera gostava de mim Então eles iam para a academia treinar Mas eles Sabe De alguma forma assim Meio que inconsciente Eu acolhia eles lá Porque eu falava a língua deles Era um professor Sabe Que não entende nada Da geração deles Então acho que Muito disso também tem Dos profissionais Não conseguirem acolher Esses adolescentes Sabe Aqui em São Em São Paulo Uma grande cidade Um grande centro Em pouquíssimas academias Pelo que eu saiba Tem uma academia Que tem o espaço Para criança É tipo uma academia Clube Que se os pais Ou o adulto Vai fazer A sua atividade física Seu treino Tem um espaço especial Para crianças Salas especiais Quadras especiais Poderia ganhar mais espaço Mas a gente entende A alimentação As low cost Eles não vão fazer Um espaço kids ali Então Mas eu acho que Ajudaria muito Se as pessoas Se as academias Se os gestores Começassem a enxergar Mesmo A possibilidade A necessidade De ampliar o espaço E trazer criança Mesmo Para dentro De um centro De atividade física Tem alguma coisa Que chamou a atenção Vocês nessa lista Que eu falei Dos dez últimos Vocês queriam comentar Você estava falando Do hit Que está caindo De posição Teve já o seu auge E agora Será que ele sai Da lista? Olha Eu pensei nisso também Que tem coisa Que às vezes sai E depois no outro ano Volta Eu acho que o hit É uma forma De treinamento Que as pessoas Vão continuar usando Mas igual antigamente Ter uma aula de hit Vender isso Como um produto Eu não sei não Se essa moda Não vai passar Não vai acabar Uma coisa que eu tenho Visto muito Podia até entrar Em tendência Que é a divulgação Assim de notícias Sobre fitness Ou alguma coisa Nessa área De exercício Esporte Por grandes Veículos De comunicação E toda vez Que eles divulgam Tem muitos comentários Muito engajamento Nas redes sociais Vocês acham E principalmente A Yara Que é jornalista Que o fato Da mídia Divulgar um resultado Ou falar Que o hit É isso Ou aquilo Isso pode interferir Nesse resultado Assim Direcionar as tendências Né? É Eu acho Que a mídia Tem um papel importante Sim Em termos De tendência É uma pena Que o jornalismo Também Voltado A fitness A saúde De bem estar A gente Não estou falando De publicações Segmentadas Mas assim Grandes portais Grandes jornais Grandes veículos De comunicação Televisão Então Eles não dão Muita importância Para o assunto Atividade física De vez em quando Assim Tipo Em época de São Silvestre Você vê matérias Sobre corrida Sobre treinamento Numa TV aberta Mas não é do dia a dia Mas eu acho Que sim Só futebol E influenciadores Hoje também São importantes São veículos Também de mídia Hoje a gente pode chamar Um perfil Grande Como mídia Também Porque eles ditam Eles ajudam A consolidar Uma tendência Eles lançam Tendências também Então assim É uma pena Que os grandes veículos E a gente Às vezes Às vezes A gente vive Numa bolha E a gente acha Que todo mundo Sabe O que a gente sabe Né? Da importância Do exercício A gente acha Que todo mundo Sabe Que precisa cuidar Da saúde Que prevenir É melhor Que remediar Mas não, né? Então assim O papel de uma TV aberta O papel de um grande Veículo De um portal Deveria ser Abordar mais Esses assuntos Trazer mais As tendências E eu acho E eu acho Que eles Influenciariam No aparecimento De uma lista Dessas Uma determinada Modalidade Ou não, né? Tem alguma aqui Ou Iara Que você queira Ah, você comentou Do HIIT Tem mais alguma? Equipe multidisciplinar Também eu acho Que, né? Tomara que continue Como tendência A gente sabe Também cada vez Mais Que não é um profissional Sozinho Que é responsável Pelo seu bem-estar Então acho que Falar em nutrição Falar em fisioterapia Medicina esportiva Acho que Que ter um médico Do esporte Não é frescura Não é coisa de rico Também Acho que os convênios Hoje estão começando A olhar para isso O meu convênio Por exemplo Eu pedi Uma consulta Com um médico Especializado Em esporte E tinha Sabe? Então Acho bacana Isso também Entender que Uma equipe Faz a diferença É, isso é verdade Sair daquele lance Da saúde centralizadora Que é o médico Que resolve tudo Sendo que é um esforço O psicólogo também A parte da saúde mental É verdade Você tem alguma Deise Que chamou atenção Nessa lista Que você quer comentar Essa da gravidez Eu achei legal Sabe? Porque eu acho Que não tinha Entendências anteriores Tinha Da gravidez do Brasil Se eu não me engano Não, viu? E eu vou te falar Que essa da gravidez Apareceu em poucos lugares Aqui Tem no Brasil Tem em Portugal Deixa eu ver Onde mais É, não foi muito Que apareceu No top 10 Também não Bom, então agora Nós vamos para Os top 10 E aí Eu vou ler A gente vai fazer Uma explicação rápida É E a gente vai fazendo Alguns comentários Aqui, tá? As 10 aí São as tendências Que tiveram maior relevância Então Na décima posição A gente tem o Atividades Fitness Outdoor Que aí são os exercícios Que a gente faz aí, né? Fora do ambiente da academia Eu gosto desse tipo de atividade Como recurso Principalmente para Para pessoas que vão trabalhar Exercício Concomitante Com saúde mental Ansiedade, né? Porque hoje em dia As pessoas Vejam muito para esse tipo De desfecho Eu já vi alguns estudos Se você for comparar Exercício Indoor e outdoor O outdoor tem efeitos Mais positivos Para a saúde mental E se você tiver Um local Uma praça Um parque A praia Igual eu tenho aqui Meu Vá se exercitar Nesses locais É muito mais gostoso Você vê Se está em contato Com a natureza De alguma forma Então Eu vejo Essa tendência Para o Brasil Pelo fato De a gente Ainda ter um clima Tropical Para o agradável Enquanto as alterações climáticas No Ferrari Contudo A gente tem possibilidades De se exercitar fora Então Eu sempre falo Para os personagens Profissionais Cara Não fiquem trancados Dentro da academia Com seus alunos Sabe? É personal Pô Vai correr na praia Vai correr no parque Né? O cara fica Na esteira Parado lá No maior nóia Do lado do aluno Lá de braço cruzado Leva o aluno Para o parque Vai correr Vai respirar Puro O que vocês acham Dessa tendência Maravilhosa Além de tudo Tem o sol Vitamina D Eu Particularmente Adoro Atividade ao ar livre Yara Você treina mais Corrida Fora Ou você costuma Treinar em academia Mesmo sem esteira Seu treinamento Para as maratonas Eu gosto De correr no parque Eu treino Três vezes por semana E praticamente Eu faço Pelo menos Dois treinos Eu faço No parque E um Ou na rua Ou na academia E para mim Para mim Essa semana Inclusive Estava um tempo Muito feio Muito Choveu E eu Com a minha filha Aí ela me manda Mensagem de manhã Falando Mãe nós vamos correr Está chovendo Está chovendo Não sei o que Aí eu falei Está chovendo Não estava muito bem Meio gripada Para não desistir Eu falei para ela Vamos na academia Então Ela falou Não gosto muito de esteira Mas vamos E fizemos o treino E foi Melhor feito Do que perfeito Ah boa E aí está bom Pelo menos A gente conseguiu Cumprir o treino Mas na academia E para mim Eu prefiro Ao ar livre Mas se tiver Que fazer na esteira Eu não gosto Muito da esteira Não Eu prefiro Ao ar livre Eu gosto da esteira Eu corri Uma meia maratona Já na esteira Na época da panerinha Eu estou Tocada na esteira Mas eu Mas eu prefiro Claro Prefiro ao ar livre Inclusive Quando você Quando eu viajo Assim Às vezes viajo Você corre Você conhece a cidade E aí Eu já Muitas vezes Isso é maravilhoso Fazer turismo Correndo É legal demais Você para Vai tirando foto Eu já fiz Corrida Tirando foto de flor Hoje eu vou tirar foto de flor Quando eu ver uma flor Aí eu saio tirando foto de flor É muito legal Em algumas cidades Em algumas cidades Inclusive Tem assim Um Tour De bicicleta Ou tour A pé Para você Conhecer a cidade Eu também adoro isso Eu fiz uma vez Em Buenos Aires Um Bike tour Então a gente foi De bicicleta Andando pelos principais pontos É muito legal Isso Fit tour E assim Claro Também que eles Eles têm o cuidado De separar Por condicionamento Se você vai fazer um tour De 20km Se você não tem Tanto condicionamento Eles indicam Uma coisa menor E tal Mas tomara que Seja uma tendência Também Essa coisa de Turismo Fitness Você que está Ouvindo esse programa E tem um lugar Uma cidade Que dá para fazer Um fit Turismo Ficou uma dica É um negocinho Que dá para explorar Tem tanta coisa Legal Que talvez ainda Não exista no Brasil Mas Uma vez Eu fiz uma matéria Sobre Correr com cachorro Tem cachorro Que não basta Só passear Então Nos Estados Unidos Isso parece Que é mais forte Tem os passeadores Que correm Com cachorro Porque só passear O cachorro Não gasta energia Então eles são Eles levam os cachorros Para correr Que eu acho Muito legal também Uma coisa Você falou isso aí Até estava lembrando Que eu estava conversando Com um veterinário Vocês tem que ver Porque aqui Onde eu moro O pessoal Acostuma muito Pegar a bike Amarra a coleira Do cachorro E sai com o cachorro Correndo no calor E assim O cara está de bike O cara não cansa Ele acha que o cachorro É um bicho Que corre infinitamente Tem tipos de cachorro Que precisam correr mesmo Igual a Yara falou Só que tem que tomar Muito cuidado Não é para que eu Vira-lata E sair correndo com ele Porque O cachorro não troca calor Igual a gente troca Pela pele Ele troca pela boca E tem muito cachorro Que pode sofrer Estresse térmico E é que nem O ser humano É gradual Você não pode Pegar teu cachorro Tem que treinar Exatamente É isso mesmo É isso mesmo Oi Yara Até lembrei aqui Que a próxima coluna Da CBN Eu sugeri Para a Ancora A Chile E para a gente Falar sobre Corrida na chuva Quais os cuidados E tal Aí lembrei Que você falou Que estava chovendo É Eu contei isso Eu contei isso Para a minha filha Essa semana Também Acho que na primeira Maratona Que eu estava treinando E tinha um dia Que eu tinha que fazer Um longo De mais de 20 quilômetros E estava um tempo Nublado Meio frio Assim Aí um amigo meu Falou assim Não, não vai correr Na chuva Não vai correr Nessa garoa Que vai ser Pior para você Por causa de Imunidade e tal Aí ele falou assim Corre embaixo Da Marquise Do Ibirapuera E a Marquise Tem 2 quilômetros Imagina você Fazer 20 quilômetros Mais de 20 Embaixo de um lugar Eu falei Teve uma hora Que eu já não sabia Nem quem eu era Socorro Ó, vou aproveitar aqui E fazer duas citações De podcasts Quando a gente fala De outdoor fitness A gente tem um podcast Do amigo nosso O Renan Cirilo Que é Na trilha podcast Que é só Sobre atividades Outdoor E quando eu não cito ele Ele fica bravo Comigo Vem me mandar mensagem Então o Renan Está citado O podcast Ele é maravilhoso Já gravei lá Com ele também Sabe que eu acho Que eu já falei Com o Renan Eu de vez em quando Sério? Se eu não me engano Eu acho Na trilha podcast Porque eu tenho Eu trabalho Com alguns atletas Também Faço assessoria De imprensa Faço uma coisa De relacionamento E eu tenho Um cliente Que é corredor De trilha De montanha E acho Que eu tentei Um contato Com o Renan Renan Me ouve aqui Me dá atenção O Renan Ele é referência Lá no Espírito Santo De podcast Tem vários projetos Com podcast Lá Se quiser Eu falo com ele O cara É gente Boníssima Você é meu irmão De podcast Com a boa Renan Ouve a gente Sempre ouve Pra me dar bronca Agora quero ver Se você vai ouvir Agora vamos para A nona posição Olha só As posições Elas casaram certinho Foi aleatório Mas casou certinho Com a da Yara Anuncia aí A nona Yara Grupos de caminhada De corrida Ciclismo É mais ou menos É isso Eu acho que também É uma Eu acho que faz justo Estar entre as 10 Tendências Sabe Eu tenho visto Crescer Eu corro há 18 anos Eu comecei Numa assessoria esportiva Num grupo De corrida E eram poucos Na época Que eu comecei A gente está falando De 18 anos atrás Tinham alguns Mas hoje Tem muito mais E assessoria De todos os tamanhos Tem aquela assessoria Pra quem quer performance Tem aquela assessoria Que é especializada Em mulher Tem aquela assessoria Que é pra iniciante Então Eu acho que faz Faz super sentido Estar entre as 10 Tendências No Brasil Deise também Já usou assessoria Também né Deise Eu quero até Mandar um abraço Aqui Pra assessoria Que Me acolheu novamente Porque eu tinha parado De correr E voltei né E é Do Corrida Perfeita Inclusive até gravei Um podcast Com o Andrei E É uma assessoria Online Eles tem Todo o Brasil Assim Eu tinha muito preconceito Eu acho que Essa coisa da pandemia Engraçado que não apareceu Né Aqui nas tendências Essa coisa de Online e tal É Não apareceu No Brasil Pois é Achei até que Talvez está dentro Desse mobile Não sei Apps né Mas abraço É pro Andrei Não sei se vocês Têm essa percepção Também né Eu Não é toda hora Que eu vou pra fora Do país Mas Isso é uma coisa Muito do Brasil Né Essa coisa de grupos De assessoria Pelo menos Nesse formato Brasil Né Porque nos Estados Unidos Tem muito grupo Muitos clubes De corrida Mas não é uma coisa Organizada Com um treinador De passando treino Mais um grupo De amigos Que se juntam Pra correr Né Essa coisa De assessoria De um treinador E grupos Seguindo planilha Eu Eu tenho Assim Na minha observação Que é uma coisa Muito Brasil Vocês tem alguma Referência Em relação a isso Nunca ouvi falar Disso fora do Brasil Também Agora que você está falando Que eu estou parando Pra pensar Mas nunca ouvi falar É Eu também nunca vi Não Interessante né Pode ser alguma coisa Da cultura Aqui do Brasil Né E assim Assessoria esportiva A gente sabe também Que As pessoas Buscam também Pra serem cuidadas Né A gente acaba Um pouco Até dependente Vai do treinador Porque assim Não é só a planilha Que ele te dá Né Ele fica num ponto No parque Você está fazendo O seu longo Você sentiu Você pode parar lá E pegar um copinho De água Então assim Tem uma mordomia Assim envolvida Nisso também né E acho que a gente Se acostuma com isso É um cuidado né Como é que você está Hoje E E Yara também Eu acho que tem Muito lance Do grupo Da comunidade Eu pertenço a um grupo Todo dia tem Aquelas pessoas Que estão me esperando Lá pra ir treinar E eu vou encontrar Aquelas pessoas né A parte social Sabe Putz Eu acho que isso é muito legal Da assessoria também É E até a sua própria evolução Porque assim É meio que natural Você começa a correr Quem é mais ou menos No teu pace No teu ritmo E tal E as vezes Você até se descola Um pouquinho Você vai num grupo Um pouquinho mais forte E com isso Você evolui também né Sim sim É verdade É verdade Bom vamos para a oitava Posição Deise Ô essa casou Casou Não tô falando Tá tudo casando aqui Pois é Que é isso Pós-reabilitação Ou Condições Doenças né E Manutenção Manutenção Condições Para manutenção Da saúde Digamos assim né É Acho que é isso aí Pós-reabilitação Esse de pós-reabilitação Eu acho que entra um pouco Com esse trabalho multidisciplinar Também Apesar de não ser Work Multidisciplinar Work Mas Eu acho super importante Esse trabalho Do médico Com fisioterapeuta Com profissional de educação física E a gente vê Que às vezes A pessoa pode ter Uma doença crônica Uma condição crônica Né Eu Eu tenho Cada vez mais Evitado esse Termo doença né Porque hoje A gente pode ter Uma pessoa Com uma condição crônica Como diabetes Que pode ser Super saudável Correr E fazer atividade física Se alimentar bem E ter uma saúde Talvez Considerada até melhor Do que muitas pessoas Que não tem aquela condição crônica Né Então Eu sou E eu Fiz meu mestrado Com um projeto Com pessoas que tem diabetes Meu doutorado foi No laboratório de hipertensão Então Trabalhem muito Com essas condições crônicas Aí Muito legal E na E dentro da programação Da IRSA Fitness Brasil Que é um evento É o maior evento Né De fitness Saúde Bem-estar Da América Latina Desde Já alguns anos Mas ano passado Foi bem forte Isso A programação Tem aberto Espaço Para falar De saúde Né A Deise Participou De uma mesa redonda Que a gente falou De saúde da mulher Os grupos especiais Que a gente pode dizer Que são pessoas com condições Especiais Como a Deise falou Diabetes É um cardiopata Uma coisa assim Mulheres Acho que também Acabam sendo Acabam sendo grupos especiais Ver como que tratar O pós-covid Se o exercício Se o exercício ajudaria Chama Ivens Não sei se você conhece Hoje ela vai fazer A Preta A Preta Gil Né Ela fez uma cirurgia E ela postou vários vídeos Dela fazendo exercício Inclusive até repostei alguns Eu não sou muito de repostar Mas Eu achei muito legal Porque ela mostrou ali A parte de fisioterapia dela O quanto foi importante Pra tipo um dia Dois dias depois Que ela tinha feito Uma cirurgia grande Ela tava ali Se movimentando Fazendo atividade Sabe Acho muito legal Isso também Queria recomendar O perfil do Ives Ele até tem um podcast também É Ele é de São Paulo Bom Então vamos para A sétima posição Na sétima Nós temos aqui Medidas Avaliações Né Eles escrevem aqui Outcome Miseries Mas é Você fazer as medidas Dos desfechos E Eu fico muito feliz Que no Brasil Você tá em sétimo Porque Eu acho que A gente ainda tem Uma cultura Dentro do mundo Fitness Vejo isso acontecer Com muitos personagens Quando eu vou dar aula Na faculdade Eu critico muito Esse ponto Muito profissional Vende Seus serviços Né Vai na internet Fala assim Ah Venha comigo Que você vai emagrecer Venha comigo Que você vai melhorar X coisa Vem comigo Que você vai melhorar Tal coisa Mas ele não mede E não entrega Aquilo de resultado Para o cliente dele Então Fala assim Cara Vocês estão vendendo Uma coisa E vocês não estão Entregando Para a pessoa Se ela está tendo Resultado ou não Então sei lá O cara te contratou Porque ele está Com um problema De ansiedade Cara Você vai ter que dar Você vai ter que dar Um jeito De medir Aquilo Uma escala Conversar Com o psicólogo Dele Medir Aquilo E falar assim Está melhorando Está piorando Ou não Está adiantando Nada O cara está Com triglicérides Alto Você vai ter Que usar Um exame De sangue Sei lá Mas a gente tem Que medir As pessoas Isso eu falo Para as pessoas Que estão ouvindo Se você trabalha Com personal No mundo fitness E até hoje Você ainda não Entrega as medidas Na mão do seu aluno Porque não existe Esse negócio Ah eu estou me olhando No espelho Estou me sentindo bem Vai no médico E se o médico Fala assim Ah se você se sentir Bem ou não Você volta Não Quero fazer um exame Quero saber Se eu melhorei ou não Acho que Mais do que nunca Números Dados São importantes Para avaliação E para acompanhamento Do progresso Exatamente E ainda junto Com o que você falou Iara Hoje em dia Não tem muita desculpa Não Você pega um relógio Ele te dá um monte De medidas mensais Para você acompanhar Resultado Então assim O cara que não faz isso Está comendo uma bola Gigante É importante medir Resultado em todas As áreas A gente tem que Entregar relatório Tem que mostrar Isso motiva A pessoa também Sim Motiva muito A pessoa Motiva a pessoa Direciona o profissional Mas eu ainda vejo Na educação física De forma geral Na parte De fitness Muitas pessoas Que vão Na loucura E não entregam Resultado Para o cliente Eu acho isso Um absurdo Eu falo Caraca Bom Vamos para o sexto Iara Sexto lugar Em tendências Exercícios Para Saúde mental Acho que é outro tema Também que Super está em alta A gente Entende que Não dá para dissociar Corpo de mente Então Pandemia Levanta muito Essa bola E assim Exercícios Para Saúde Mental Não sei Se eu vou Falar Certo Vocês Me ajudem Seria o que Uma yoga Uma meditação Sei lá Meditação Eu acho que Entra aqui Iara Qualquer tipo De exercício Que De alguma forma Contribua Para alguma Questão mental Igual eu tinha comentado Ansiedade Depressão Tem exercícios Que são mais Tem mais essas características Igual você comentou Mas acho que aqui Entra qualquer tipo De exercício O que você entende daqui? Eu também Eu entendo isso E eu quero Deixar uma É Você sempre pede Para a gente Deixar algum Alguma sugestão Vou deixar agora Depois você põe ela Lá para o final Mas Com relação A saúde mental Até Eu fiz uma live É engraçado Como que a internet Essas redes sociais Às vezes Se aproximam a gente Até o Yuri A gente se conheceu Meio que online Depois que a gente Se conheceu presencialmente Eu fiz uma live Com a Ana Paula Que é psiquiatra Que eu até comentei Que ela coordena Essa pós De medicina De estilo de vida E ela Escreveu um livro Com o Felipe Schum Que é um cara Sensacional Que é um professor Ele está sempre Nessas listas aí De pesquisadores Mais Mais influentes E tudo mais Que é o Felipe Schum Lá da Federal De Universidade Federal De Santa Maria E ele trabalha Com Ele fez o doutorado Na psiquiatria Ele Assim Gente Você quer saber Sobre exercício E saúde mental E tal Segue O que Que o Felipe Publica Sabe Assim Em termos De pesquisa E tudo mais Ele publica Só a Lancet Psychiatry Negocinho Sabe Publica Só a revista De alto impacto E ele escreveu Um livro Junto com a Ana Paula E eu super indico Esse livro Gente Ele chama Psiquiatria Do estilo de vida É Eu não sei qual Que é a editora Mas é um livro Que tem Na Na Amazon É um livro Muito bom Porque é um livro Muito acessível Muito didático Sabe E ele fala Todas dessas questões E tem uma Tem uma Live que eu fiz Com o Felipe também Que está lá No meu perfil Depois eu posso Pegar o link Que é muito legal Ele explica Toda a questão Por exemplo A diferença Do tratamento Para a ansiedade Para a depressão O tipo de medicamento Qual o transtorno Que a pessoa vai ter Que tomar remédio Para o resto da vida Qual não Ele Fala de forma Bem aberta também E de forma Muito responsável Sobre esse tema Porque eu vejo Pessoas falando Ah, exercício é bom Para a saúde mental E a pessoa para De se tratar E falar Não, eu estou fazendo exercício Eu não preciso Tomar o remédio Às vezes eu não preciso Tomar o remédio Isso que eu ia falar Que assim A gente No popular Na comunidade Da corrida Falando como corredora A gente costuma Falar A corrida É minha terapia Eu acho Que tem um papel Muito importante No processo De vencer Uma depressão De trabalhar Uma ansiedade Mas não é Não é Para abandonar O tratamento Tem que ser Paralelo Ao tratamento Psicológico Psiquiátrico Conforme o caso Então Eu acho Que é importante Isso que a Deice Falou E o profissional De educação Física Tem que saber Disso Também Não é Porque o relato Que eu estou Me sentindo melhor Minha ansiedade Está baixando Porque eu estou Fazendo exercício Que eu devo Parar com medicamento Ou com uma terapia Isso que vocês falaram É importantíssimo Porque Saúde mental Ainda é tabu As pessoas ainda Negligenciam muito Os cuidados Com saúde mental Você vê Quando você vai Comentar com uma pessoa Pô Porque você não procura Terapia Ah não Não estou doido Ou tem gente Que até pode usar Isso que a Aira falou Ah eu já faço exercício Já É minha válvula de escape Mas espera aí O exercício é bom Mas não é Panaceia também A gente não vai usar Tudo ali Não pode Cada coisa tem Igual a gente estava falando Da equipe multidisciplinar Cada coisa tem O seu profissional Bom Deise Você agora Quinta posição Treinamento de força Eu vou falar Eu ia falar Treino raiz Pra ver quem que ia Quem que ia Acertar Ah e a Deise Pode falar Com propriedade agora Da quinta posição Né Que eu Agora é uma Levantadora de peso Profissional agora Não Eu só comecei Ainda Então Eu acho que Treinamento de força Tradicional Ele nunca Sai de moda Né Ele é um treinamento Que é muito efetivo É muito importante A gente teve agora Foi publicado Agora Se não me engano Novembro Dezembro Pela revista Do American Heart Association Que é uma associação Americana do coração Que é super importante Né Na área De Estadiologistas E tudo mais A gente teve publicado Um posicionamento Sobre treino de força Pra pessoas que tem Cardiopatias Que tem alguma doença Do coração Né E E antes A gente não via muito A gente via muito Pessoal falando Ah tem que fazer Exercício aeróbico Tem que fazer Caminhada Né E agora Tá mudando A gente tem o guia Recomendando aí Pelo menos duas a três vezes Treino de força A gente tem estudos comparando Treino de força Com treino aeróbico Mostrando que pra algumas Algumas condições Até o treino aeróbico O treino de força Pode ser superior Ao treino aeróbico Eu não gosto muito Dessas comparações Eu acho que a gente tem Que fazer um pouquinho De cada um Ah eu sou desse time também Mas enfim Eu gostei muito aí Dessa Dessa quinta posição Quer comentar alguma coisa Ou Yara? Ah Treinamento de força Hoje É pra você Ter melhor performance É pra você Conseguir carregar uma sacola É pra você envelhecer bem Né Acho que é isso Né A gente vê alguns vídeos Alguns filminhos na internet E um deles Mostra muito isso Né O senhorzinho pegando o peso Na academia E depois ele pegando Uma sacola A senhora Fazendo um exercício De força E depois pegando o neto No colo É isso Né Acho que a gente quer A gente vai Tá vivendo mais A gente quer viver melhor E o treinamento de força Faz parte disso Né Sim Sim Com certeza E esse treinamento Tradicional Né São Exercícios Às vezes básicos Né Os levantamentos Aqueles exercícios Que a gente faz Na academia Os agachamentos Os exercícios De empurrar Que são todos Movimentos Melhorando a força Né 5,6 A gente transfere Isso para as tarefas Do dia a dia Né Isso faz muita diferença Principalmente Quando a gente for lá Para frente Quando a gente vai ficar velhinho Isso vai fazer muita diferença É Eu Eu não sei Não vou Não sei Citar isso tudo Mas eu li Alguma coisa Assim Que Por exemplo A gente está falando Também de saúde mental Que O treinamento de força Tem a ver Com a saúde mental Também Quem consegue Levantar da cadeira Assim Sem Sem ajuda Parece que Que tem menos Probabilidade De um mal De Alzheimer Alguma coisa Assim Eu não Estou Estou falando Muito vagamente Mas eu li Alguma coisa Nesse sentido Ah Você fala Naquele teste Que você tem que levantar Sem pôr a mão no chão Assim Isso É Acho que É isso Normalmente Esses testes Que vão avaliar Funcionalidade Força Eles acabam Tendo relação Com Com Saúde mental A longo prazo Tem até um estudo Que fala Sobre A força na musculatura De membro inferior Também Isso Acho que foi Alguma coisa Assim Que eu li Muito bom Muito bom Então na quarta posição Nós temos aqui O treinamento Funcional Fitness Funcional Fitness Training E aqui Eu já conversei Com um amigo meu Que é referência Que é o Cauê Teixeira Ele já até Acabei de conferir Ele já me mandou Áudio aqui no Instagram Ele ia estar gravando Com a gente agora Mas estava uma correria A gente não conseguiu Se organizar A Yara deve Conhecer ele também Ele está sempre lá Conheço E ele vai Gravar um áudio aqui Eu fiz algumas perguntas Sobre o funcional O que ele acha Do funcional Está aqui Vou colocar o áudio dele aqui Mas para a gente falar aqui O treinamento funcional São exercícios Que você Não depende de Às vezes Um acessório externo Você pode usar Mas você pode fazer Treinamento com o peso do corpo Você pode fazer Treinamento na tua casa Existe uma Adaptabilidade muito grande E ele está em quarta posição E eu acho muito No Brasil Eu vejo isso De maneira muito Positiva também Porque Para a nossa realidade Às vezes para o personal Para os profissionais De educação física É uma forma também De você conseguir Com poucos recursos Variar o treino Trabalhar com Capacidades físicas Que Às vezes você não conseguiria É tentar inovar Eu acho que o treinamento funcional Eu sou bem otimista Com relação a esse tipo de treino O que vocês acham? Eu acho que deu uma caída Um pouco Sabe? Não sei É uma impressão minha Eu acho que teve época Que estava mais Não sei se é anterior É tanto que se você for ver O funcional Ele no Brasil Ele está em quarto Na Austrália em quarto Depois Ele vai aparecer Em quinto No México E em sexto No Chile Na Europa No geral Até tem Ele ainda está bem Bem citado Ele nunca foi uma novidade Porque treinamento funcional Tem a ver com calistenia Também Que é o exercício Mais antigo Que existe Mas realmente Eu acho que teve um boom Eu trabalhei em revistas De Revistas fitness Na época Que revistas Ditavam E eram Uma grande referência A gente fez muita matéria Sobre treinamento funcional Acho que teve um auge Mas acho que Veio e ficou E vai continuar Durante muito tempo Você falou uma coisa interessante Calistenia Ela já apareceu Em algumas tendências passadas E eu acho que ela está Englobada agora Dentro do funcional Se eu não me engano Não sei se Chegou a ver alguma coisa disso Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Na americana Na americana O funcional Ele está em décimo quarto Na americana Ele caiu bem Na americana Ele estava em quinto Ano passado E caiu para 10 no quarto Mas também tem esse Na pandemia O funcional ganhou muito Porque Você conseguia fazer Muita coisa em casa Adaptava muita coisa E você não curtiu Que o treino de força Engloba a calistenia A calistenia Lembra que ela Era separada Antigamente Como uma tendência Agora Eu estou lendo O funcional aqui Ela não está Dentro do funcional Aqui não Mas Eu tinha lido Que a calistenia Tinha entrado Dentro de alguma categoria Eu não sei se estava No questionário Mas enfim Temos aí funcional Fiquem aí Com o áudio do Cauê Que vai explicar Muito mais para a gente Salve Yuri Salve galera Do 4 de 15 É sempre um prazer Ter a oportunidade De conversar com vocês Especialmente Nessa edição Que a gente fala Sobre as tendências Do mercado fitness Esse é um assunto Que me interessa bastante Então Fico muito feliz Por estar aqui Bom Sou Cauê La Scala Profissional de educação física Experto em treinamento funcional Sou apaixonado Pelo treinamento funcional Por conta da liberdade Que esse tipo de treinamento Proporciona E é um tipo de treinamento Que desafia a minha criatividade Então eu gosto muito Desse desafio E por isso Essa paixão Esse amor Por esse tipo de treino Na carreira da educação física Fiz mestrado Doutorado em ciências Atuei Como pesquisador Hoje eu estou mais direcionado A docência Na formação de profissionais Principalmente na qualificação De profissionais já formados Fui professor universitário Por muito tempo Mas hoje Meu foco de atuação É no trabalho Com profissionais já formados Na pós-graduação E na extensão Na qualificação profissional E sou fundador Do Funcional Link Que é uma plataforma De conteúdos Sobre treinamento funcional Que recentemente Também lançou Um curso de pós-graduação Que é o curso de pós-graduação Que eu posso dizer Que é meu Então Basicamente Essa é a minha história E ao longo de toda essa história Publiquei vários artigos científicos Publiquei alguns livros também Especificamente 12 livros E o cor dos meus livros Principalmente Nos últimos 5 anos É o treinamento funcional Vamos pra cima Bom O que mais me chamou a atenção Na lista de tendências Nacionais E é uma surpresa bem positiva É ver na primeira colocação O exercício Direcionado pra população idosa Não que o envelhecimento Populacional Seja uma novidade A gente já vem acompanhando Essa tendência no mundo Há muito tempo O Brasil acompanha Essa tendência Mas o que me chama a atenção De forma positiva É ver que o olhar Do profissional Do exercício Ele está direcionado Pra essa população Porque culturalmente O nosso olhar Enquanto profissional Ele não foi direcionado Pra essa população É sempre direcionado Pra uma população mais jovem Tanto é que A maior parte dos praticantes De exercício São jovens Homens e mulheres E o exercício físico Está atrelado muito A uma questão estética Aqui no Brasil Tem uma cultura muito forte Direcionando o exercício físico Pra esses efeitos estéticos Hipertrofia Definição Tanto é que Nas campanhas de marketing A maior parte dos profissionais De educação física Quando se usa foto Se usa foto de jovens Saudáveis e fortes Esbeltos Homens fortes Definidos Mulheres musculosas Definidas Então Essa associação Do exercício Com a estética E com o jovem Ela é muito comum Então me surpreendeu Realmente ver o idoso Ali na cabeça da lista Porque isso mostra Uma maturidade Da classe Do fitness Em olhar pra essa população Que há tempos Pede socorro em silêncio Eles tem necessidades E não só desejos O público jovem Tem muito desejo O idoso tem menos desejo Mas tem necessidade E a gente precisa olhar Pra essas necessidades E eu fiquei muito feliz Em ver essa Essa tendência Lá no topo da lista Bom Eu sou suspeito Pra falar de treinamento funcional Até porque Como eu relatei anteriormente É um amor que eu tenho Mas eu vou tentar Ser bem imparcial Nessa resposta Mas antes disso É importante destacar Que o treinamento funcional Ele está em posição De destaque Não só na lista De tendências Do Brasil Mas também na lista De tendências mundiais E por que eu falo Que ele está em posição De destaque Porque embora no Brasil Ele esteja ali na lista Top 5 Ele é a primeira colocada Na categoria Modalidade de treino E na lista De tendências mundiais Ele está um pouco Mais abaixo Mas ele também É o primeiro colocado Na categoria Modalidade de treino Tá E o que que explica Isso sobre a minha ótica Primeiro A característica De proporcionar Adaptações multissistêmicas O que que é isso Os estudos De treinamento funcional Mostram que essa intervenção Ela proporciona Melhora Em todas as capacidades físicas Força Resistência Potência Flexibilidade Equilíbrio E considerando que As pessoas Dedicam pouco tempo Para o exercício físico Ao longo da semana Se você tiver Um tipo de treino Que possibilita Uma abrangência Maior de benefícios Esse tipo de treinamento Ele tende a ser preferido Né Então Essa capacidade De promover Adaptações multissistêmicas Que dá A característica Tempo eficiente Ao treinamento funcional Eu acho que ela justifica Muito essa Essa tendência A estar ocupando Essa posição Aí de De destaque Aí tem outras questões Também relacionadas A motivação O treinamento funcional Ele geralmente É entendido Pelas pessoas Como sendo algo Mais dinâmico Como sendo algo Mais diferenciado Mais variado Isso tende a atrair Não só O olhar Por parte do consumidor Que não se identifica Com aqueles treinos Mais monótonos Repetitivos Mas também Do profissional Que enxerga ali A possibilidade De ter uma rotina De trabalho Mais desafiadora Mais bacana Né E que de fato Atraia mais Clientes Né E tem uma questão Importante Que eu vejo É que o treinamento Funcional Por ser assim Relativamente Novo Em termos de Nomenclatura E popularidade Em relação a outros Tipos de treino Ele não carrega Alguns estigmas Né Por exemplo A musculação Ela culturalmente É muito associada A jovens Que querem ficar fortes Tanto é que a gente Escuta muito idoso Falando assim Ah não Isso aí é pra jovem Isso não é pra mim É um estigma Que a musculação carrega Que aos poucos Está sendo derrubada Mas ainda carrega Né As atividades clássicas Aeróbias Por exemplo Elas estão Muito associadas A pessoas Mágras Né Então um obeso Por exemplo Fala Ah eu nunca vou Ficar correndo Porque isso não é pra mim Né Isso é pra magrinhos Então Esses estigmas Eu entendo Que dificultam A popularidade Dessas atividades Né O treinamento funcional Ele não tem esse estigma Porque a gente vê Popularmente Né Nos estúdios Nos box Enfim Nas aulas Ao ar livre Gente de todos os tipos A gente tem Criança A gente tem Adolescente A gente tem Adulto A gente tem Idoso A gente tem Pessoas magras Pessoas com obesidade Saudáveis Doentes E tem uma característica Híbrida interessante O treinamento funcional Ele não se limita necessariamente A um ambiente A gente vê a gente vê aulas de treinamento funcional Em academias Convencionais Mas a gente vê aulas de treinamento funcional Em estúdios Em box Em clínicas de pilates Por exemplo A gente vê isso também Ao ar livre Em praias Em parques Em domicílio E é muito fácil de você adaptar Do modelo presencial Para o modelo online Também Então essa característica híbrida Ela confere acessibilidade A muitas pessoas E também ao profissional do exercício A possibilidade mercadológica De ampliar a sua abrangência E uma coisa importante No ano de 2023 A Fitness Brasil Fez uma pesquisa Bem abrangente Com as academias Do nosso país Com os centros de atividade física E aí Quando eles falam Centro de atividade física Eles englobam tudo Academia Box Clínica Etc Tudo E eles observaram Pela primeira vez Na história aqui do Brasil Na história recente do Brasil Que o treinamento funcional É a modalidade mais oferecida Nas academias do país Ela ultrapassou a musculação Então na pesquisa de 2023 O treinamento funcional Se mostrou presente Em 74% dos estabelecimentos Enquanto que a musculação Se mostrou presente Em 68% E cabe destacar Que a musculação Foi o carro-chefe Das academias Por muitos anos E o treinamento funcional Passou agora recentemente Então Essa pesquisa Da Fitness Brasil Ela acaba também Influenciando Nessa lista de tendências Que a gente viu aqui Para 2024 Agora Nós vamos para Os top 3 Yara Presente para nós Terceira posição Terceira posição Tendências Fitness 2024 Personal training A gente falou já Um pouquinho lá atrás E a gente E eu Com o relato Que eu dei Falando Que eu vi Numa academia Uns 10 personal trainer E mais do que Estrutores da academia Então Acho que é uma coisa Que é um serviço Que ganhou popularidade Está mais acessível As pessoas Estão buscando As pessoas estão buscando A individualidade Então Faz super sentido De estar entre As três principais tendências Eu acho que Eu acho que o profissional Que atua Nessa área De treinamento Personalizado Tem muito Para ganhar Tem muita área Para explorar Eu acho que Eu sou jornalista Mas eu brinco Eu falo que eu queria Ficar sócia De alguém Personal trainer Que às vezes Desenvolve um aplicativo Porque Eu vejo Tanta área Eu vejo Tanto caminho Para seguir Que é uma área De futuro Realmente Eu concordo contigo Eu acho que O personal Agora sim Eu tenho uma dúvida Com relação E essa reflexão Eu faço muito Junto com o pessoal Do podcast Educação Física S.A. Que é um podcast Que eu acho maravilhoso De educação física Que fala de mercado De trabalho e negócios Eu sempre falo Que esse podcast É fantástico Quem é profissional De educação física Ou trabalha na área Teria que ver Obrigatoriamente Eles tem uma discussão Sobre personal Que eu fico Com dúvida Eu não sei Se o serviço Está mais barato Ou se As pessoas Estão tendo um poder Aquisitivo maior E estão conseguindo Acessar mais Esse tipo de serviço Mas Hoje em dia Eu vejo Muito mais pessoas Como a Yara falou Recorrendo Procurando Personal Trainer Outra alternativa Pessoas que não Tem Eu não sei se Entra aqui No Personal Trainer Tinha outra categoria Que era Prescrição de treino online Mas uma forma De você ter um treinamento Personalizado E ainda ser mais barato É você pagar Para um personal Personalizar o treino Para você E te prescrever Um treino Mas não te acompanhar Na academia Existe essa também Essa categoria Entre aspas De personalização De treino Onde o personal Não está do seu lado Consultoria É a consultoria Boa E também tem a alternativa Que não entrou aqui Em algumas tendências Do American College Já apareceu Que é o personal Treino de grupo Que eu sempre falo Se a gente for pegar O Brasil As pessoas não tem Uma condição Se você trabalha Em um local Onde você vai Ter pessoas Que não tem Uma condição financeira De pagar um personal Você pode abrir Turmas de três personagens Então as pessoas Racham a tua hora A aula Fica mais barato Para todo mundo Você consegue Às vezes até cobrar Uma hora a aula Um pouco maior Alguma coisa assim Existe essa alternativa De personal em grupo Também Que eu acho Que poucos personagens Exploram E tem muitas Coisas surgindo Para facilitar A vida Do profissional De educação física Para o profissional Que atua como personal Um dos maiores Agregadores De academia Eles desenvolveram Um programa Sei lá Que eles Cadastram Personal trainer E arrumam Alunos Para ele Então Ao invés De você Ir buscar Teus alunos Ali na academia Tudo Tem um Serviço Que ajuda Você A conseguir Seus alunos E aí É com você Mantemos É um Tinder De personal trainer Mais ou menos isso Mas é legal Não é Legal Legal Muito legal Quer comentar aqui Do personal Deise Eu acho que Principal Acho que O pessoal Falou também Nunca vai sair Eu acho que Dos top 10 Acho difícil Personal Acabar sendo Um Extra Para os personagens E a gente Tem evidências De quando A gente Tem um Treinamento Mais personalizado E tal A gente Tem resultados Melhores E assim Quando você Fala personal Às vezes A gente Imagina Só um Professor Na academia Te dando A musculação E tudo Mas eu faço Pilates E Um professor Atende Três alunos E às vezes Quando não vai Quando não vai Um aluno Você fica com dois Às vezes Você faz aula Sozinho Então assim Também É tão bacana Isso Para mim É tão legal Porque Assim Eu sinto Como se ele fosse Meu personal Ali de Pilates Porque Com três alunos Ele consegue Dar atenção Para os três E a gente Se sente Motivado E também Assim Ele entende Que o povo Ele vai me passar O exercício Perfeito Para a corrida E assim Para mim É bem interessante Isso Porque não é só Academia Sim Sim Legal Muito bom Muito bom Deise Vamos para o segundo Esse Traz muitas repercussões Inclusive Que tiveram lá No meu perfil Essa semana É mesmo Semana Arromou Muito Muito pentelho Ali Nossa senhora Fiquei Eu fiquei Assustada Sabe Yuri Vamos fazer Um suspense Aqui Pessoal Eu não sei Se a Yara Acompanhou Mas eu fiquei Assustada Com alguns Profissionais Porque Tem a ver Com obesidade Essa tendência E a gente Sabe o quanto Tem aumentado O número De pessoas Que estão Com sobrepeso Obesidade E o que eu percebo É que Muitas pessoas Da área de saúde Não só profissionais De educação física Mas nutricionistas Médicos Enfim Estão Não tem esse olhar De acolhimento Sabe Para a pessoa Que está Com sobrepeso Que é Então Resumindo aí A tendência Dois Que é exercício Para perda de peso E eu acho Que exercício Para perda de peso Entra Diferentes Aspectos Entra Aspecto Associado Com Aesthetic Que é o que O Rodrigo Fala lá Que é essa questão Da preocupação Com a estética Mas a gente Tem também A preocupação Com a saúde A gente sabe Que o excesso De peso Ele pode trazer Alterações No nosso metabolismo Pode aumentar O risco De várias doenças Doenças Do coração Doenças Metabólicas Câncer Enfim Então Para quem não viu Eu postei lá Um participante Lá do BBB Foi até um reposto Nem foi meu Aquilo E aí Era ele fazendo Capoeira E ele E ele é uma pessoa gorda E ele estava fazendo Um movimento Da capoeira Que teoricamente Se olhasse para ele Você ia falar assim Ah, esse cara Ele não vai conseguir Executar Esse movimento Porque ele é gordo E isso acontece Muito com muitas pessoas Do julgamento E eu só postei lá Não sei se você viu Yuri Os comentários lá Eu fiquei Então, eu vi os comentários Que você repostou E eu ia usar A mesma palavra Que você usou Acredito que quem comentou Era também profissional De educação física Pelo que eu entendi E assim A pessoa que faz Um comentário desse Se é um profissional De educação física Aí cai na mesma coisa Que eu estava falando Para a criança Acolhimento zero E aí Essas pessoas Estão fazendo o trabalho De afastar As pessoas da academia Afastar as pessoas Do exercício Isso para mim É assustador Um cara Quando comenta Um negócio desse Eu falo Cara Imagina Essa pessoa Atendendo Alguém Que está Em uma situação Que está Com excesso de peso Imagina Um comentário Que o cara Vai fazer Nossa É assustador Tem muito Na corrida Da pessoa Você não pode correr Porque você está Acima do peso Você tem que emagrecer Primeiro Para depois correr É Tem muito disso A gente ouve muito isso E a gente até Trocou umas mensagens Trocou umas ideias Essa semana Deise Falando desse assunto E assim Eu tenho um grupo De mulheres A gente fala De esporte Mas é um grupo Exclusivamente De mulheres E a gente troca Muito Essas Experiências Que infelizmente Não é só O profissional De educação física Mas uma nutricionista Também Às vezes um médico Você vai Buscando Você quer buscar Melhorar A sua alimentação Que a nutricionista Olha para você Vai falar assim Quantos quilos Você quer perder E acontece muito Com o profissional De educação física Também Às vezes você Você quer ser acolhido Você quer entender Como funciona Aquele universo Que às vezes É novo E o profissional Chega do teu lado E fala assim Você tem que emagrecer Primeiro Vai embora É Exatamente O cara entra na academia Eu já vi isso acontecer Muito O cara entra na academia E o professor Já vai prescrevendo o treino A pessoa está acima do peso O professor vai Vai fazer esteira Você vai fazer exercício Para quem é má caloria E o cara fala Não Eu estou aqui Porque eu estou com ansiedade Entendeu Nem pergunta Sabe Ah não estou Aqui porque eu estou Operei o joelho Preciso fortalecer a coxa É muito Isso aí Nossa Isso eu acho Sustador Finalizando Outra coisa que tem muito A pessoa às vezes é magra E aí magra Gente Vem A questão Da importância Do Da composição corporal Porque você pode ter Uma pessoa magra Com Uma grande Acúmulo de gordura abdominal Por exemplo E o IMC está normal E aí vem a questão Da fragilidade do IMC Mas geralmente Quando a pessoa É Dentro dos padrões Ali Se a pessoa fala Ah comecei a fazer academia E aí Muitas ouvem assim Poxa mas você é magra Você não precisa Ah é Também tem É Se fosse só para emagrecer O magro tem o brevê Para ferrar com a saúde Só porque ele é magro Pode fazer o que ele quiser Eu não sei Em termos de estatísticas Mas As pessoas Tem assim Está aumentando o discurso De buscar Atividade física Para o saúde Para o bem-estar Para a qualidade de vida Mas Parece que ainda É muito grande A fatia De pessoas Que vão para emagrecer É um círculo Que a gente Tem que quebrar Dos dois lados A sociedade O praticante E o profissional Ah sim Não necessariamente Você precisa emagrecer Para ter saúde Sim sim Tem que quebrar Esse pensamento Essa cultura Muito bom É E vamos então Para o primeiro Primeiro lugar Olha só como tudo Bateu certinho Eu sempre falo A gente aleatoriza As nomes aqui E sempre me dá certinho Que o primeiro É programas de exercício Fitness Para idosos Está aqui Older Adultos E eu trabalhei Uma parte da minha vida Com idosos Num projeto Da secretaria social Aqui Da Praia Grande Na época Que eu morava Na Praia Grande E eu falo Para todo mundo Que foi a época Mais Foi a população Mais maravilhosa Que eu trabalhei Eu chamava Todo mundo De minhas avózinhas E assim O exercício Para terceiridade Para idosos Ele tem Ele é importantíssimo E eu só entendi isso Depois que eu comecei A trabalhar com idoso De quando comecei Eu vi relatos De idosos Que falavam assim Poxa Yuri Eu ia no banheiro Fazer minhas necessidades E eu tinha que chamar Meu marido Para me levantar É que eu não tinha Força na perna Para levantar E hoje eu consigo Levantar sozinha Sabe Outra falava assim Ah eu ia no mercado Quando a gente ia no mercado A gente tinha que se juntar Né Alguma idosa Eu falo idosa Porque todas as minhas Só tinha um aluno homem Os homens iam tudo Jogar baralho E as mulheres ficavam Na ginástica Lá no projeto Que eu trabalhava E ela falava assim Algumas eram viúvas Né Eram sozinhas E elas falavam assim A gente ia no mercado E eu tinha que chamar Mais duas, três amigas Que eu não tinha força Para carregar a compra De volta para casa E hoje eu consigo Carregar sozinha Sabe Tinha uma Eu sempre falo essa história Não sei se vocês já ouviram No podcast Mas que ela não conseguia Subir a guia Para entrar Para subir Na calçada da praia Que eu dava aula na praia Então E ela morava na frente Do lugar que eu dava aula Era só Ela vinha em linha reta Ela saia do prédio dela E vinha em linha reta Ela não conseguia Ela dava uma volta Para poder chegar na calçada E pegar aquelas As guias Que tem acesso Para cadeirante Que é tipo uma rampinha Sabe Ela tinha que dar uma volta Para chegar nessas rampinhas E conseguir acessar A calçada da praia Para poder vir Na academia lá Que eu dava aula E eu lembro Do primeiro dia que ela falou Yuri Eu consegui vir direto Para a academia hoje Reto Atravesei a rua Pus o pé na guia E subi a guia E assim Coisas tão simples Melhorar a força De meio inferior Para a gente que é profissional De educação física É muito simples E sempre é tempo Não é Yuri De começar Não importa se tem 60 70 Vai sempre existir ganho Sempre Sempre E a gente tem que Martelar isso Que você falou Sabe Yara Sempre dá para começar Não existe essa história Agora eu estou Não existe Sempre você vai melhorar E você vai ter Muita diferença Na parte funcional Então E assim Eu moro em Santos O pessoal brinca Que em Santos Você tropeçar na rua Você tropeçou Num idoso Que as pessoas Decidem se aposentar E vem para cá Vem morar aqui Porque é mais plano Tem um ar um pouco melhor Qualidade de vida melhor Então tem locais Que tem uma população De pessoas idosas Muito grande E as pessoas Precisam de um trabalho Direcionado Volta a falar Igual a gente está falando De população especial Eles precisam De uma atenção especial De cuidados especiais Pessoas que tenham Esse carinho Esse cuidado Para trabalhar com os idosos Então Eu fiquei muito impressionado Dessa tendência Estar em primeiro lugar Outra visão Que eu tenho também Hoje em dia Os idosos de hoje em dia Não são igual Nossos avós De antigamente Que é aquela pessoa Que se aposenta E fica em casa Vendo televisão Não Hoje em dia Eles trabalham Eles tem condição financeira Melhor São mais independentes Eles querem ir para a academia Eles querem ter espaços Onde eles se sentem acolhidos Para ir lá Fazer mais vínculos sociais E ter um personal Então gente Olhe com bastante carinho Para essa população Eu fiquei só curiosa Porque a gente falou Da idade do pessoal Que respondeu Que é 35 A 54 Será que isso interferiu Em outros Outros países De não ter aparecido Essa tendência ou não? O idoso Por causa das pessoas Mais velhas Responderem É Não tem os dados De idade Para os outros países A partir de uns 40 Você já Começa a pensar Sou eu do que a forma Eu estou nessa também O mais idoso Hoje eu vejo vários Vários O que eu ia falar Sobre idosos Eu acho que a gente Está vivendo Várias revoluções E uma delas Um dos temas Que a gente tem discutido Muito também Na sociedade Dentro do meio De esporte É sobre tarismo A gente falou É tarde para começar Nunca é tarde Para começar E eu acho Que quando a gente Fala A gente está falando De idoso Talvez Na minha cabeça Idoso É depois dos 70 70 e poucos anos Mas até pouco tempo Atrás Uma pessoa de 50 anos Era chamada de idosa E assim A gente Eu principalmente Eu em especial Eu especialmente Tenho falado muito Sobre 50 a mais Porque eu já passei De 50 E comecei a correr Com 39 Com quase 40 anos Então assim Se você fosse olhar Falar assim É tarde Para começar Mas o que eu ganhei Em 18 anos Correndo É impressionante Sim E falando principalmente De mulheres Assim Você falou Tem muitas alunas Idosas E assim Eu acho que a mulher É um ponto Está um passo À frente do homem Acho que a mulher Se liga um pouco Mais rápido Mais Dá necessidade De se mexer De buscar Qualidade de vida E eu Assim Eu acho que a gente A minha geração Também está criando Abrindo um caminho Isso é uma Observação minha Também Assim Até um tempo atrás Era muito mais comum Você só vê Senhores Velhinhos Correndo no parque Ou andando Ou caminhando A minha geração Vai ser das velhinhas Correndo no parque Porque A gente A gente não está aceitando Mais cá em casa Cuidando De neto E fazendo bolo Ou fazendo crochê Uma mulher de 50 Hoje É muito ativa Uma mulher de 60 Uma mulher de 70 É muito viva É muito ativa E que bom Eu fiquei Bastante feliz De ver Como Primeiro Primeira tendência É o programa De condicionamento físico Para idosos E uma coisa que você falou Que eu achei muito legal Você falou que você Corre com a sua filha É uma cultura Depois eu fiquei pensando Rapidinho na minha cabeça Eu viajei no futuro Eu falei Cara se eu conseguisse Correr com a minha filha Minha filha Ela tem 5 anos Cara seria um sonho Para mim Fazer uma corridinha Falar Vamos filha Nossa Eu quero muito Viver esse futuro É muito legal Ano passado A gente fez Uma meia maratona juntos A gente fez Um ciclo Ciclo de treinamento De meia maratona Juntas Deve ser maravilhoso Isso Quando eu comecei A correr Ela era adolescente E ela participou Comigo De várias corridas E eu falo Que foi o tempo Que eu estava na frente E ela falava Me espera mãe Hoje Hoje Ela já vai na frente Mas está tudo certo Mas é muito legal Esse lance da cultura A gente tem que criar Essa cultura A cultura mesmo Que a galera falou Para as pessoas Continuarem Se exercitando E tentar passar Isso de geração Para geração Eu sou muito otimista Com essa nova geração Também Nesse sentido Eu acho que a gente Não vai ter mais O vovôzinho O vovôzinho Aposentado Que fica em casa Lá É tradicional Vão ser pessoas Muito ativas Isso é muito legal Não Eu queria só contar Que eu comecei A treinar meu filho Na corrida Ele está com 11 Comecei a treinar Ele semana Agora Ele sempre pedia Não Ele sempre pedia Para ir na esteira E aí Ele é doido Para ir na esteira E tal Aí ele falou Mãe Deixa eu fazer a esteira Deixa eu fazer a esteira Deixa ele fazer a esteira E aí Ele está fazendo Uns treininhos Curtos De 15 minutos Intervalados Legal Tá curtindo E ele Nossa Ele está super animado Assim Ficou super feliz Quem sabe Ele ainda não vai correr Comigo Algumas provas Quem sabe Na tendência do ano que vem A gente não fala De ele correndo Pois é Bom E para terminar aqui Eu fiz uma Tentei fazer um teste Que acabou dando certo Eu coloquei a tabela Que o artigo brasileiro tem Onde tem todas as tendências Para cada Separado por segmento Por região Então tem Emirados Árabes Estados Unidos Espanha Portugal México Itália Europa E eu pus no GPT E fiz umas perguntas para ele Então Eu coloquei aqui Por similaridade O Brasil Ele é mais similar A Europa México Portugal Espanha Estados Unidos E os Emirados Árabes O exercício Para perda de peso É a categoria Mais frequente Entre todos esses países Apesar de a gente ter Primeiro lugar Diferente Dependendo dos locais Mas Bateu com o do Brasil O exercício Para perda de peso Ainda é mais frequente É o mais citado O Brasil tem Categorias exclusivas Que é Treinamento Com peso corporal Esse Assessorias De corrida Caminhada Ciclismo E eu fiz uma Top 10 aqui Eu pedi para o GPT Pegar As que eram mais citadas E fazer uma lista Por número de citação E aí ficou Primeiro lugar Exercício Para perda de peso Segundo lugar Exercício Para Idosos Terceiro lugar Personal Trainer Quarto lugar Treinamento De força E o quinto Desenvolvimento De jovens Atletas Em quinto lugar Considerando todas As citações Depois Vou colocar isso aqui Na postagem Tudinho lá Se tiver curiosidade Ou te posso mandar O prompt que eu fiz Se vocês quiserem fazer Esse teste Fazer perguntas Para a tabela Muito bom Muito bom Muito bom gente Acho que nós Finalizamos aqui Antes de terminar aqui Quero agradecer a Deise Agradecer muito A Yara A gente está Gravando sexta-feira A noite aqui É muita dedicação Para Para Divulgação aqui De exercício Então Yara Muito obrigado Queria deixar esse espaço Final aí para você Deixar teu recado Se quiser divulgar Alguma coisa Fazer um comentário Deixar alguma rede social Sua Se o pessoal quiser te seguir Seguir teu trabalho Como que eles fazem Então Obrigado E fica o espaço aí Para você Para mim É uma honra Agradeço novamente Você Yuri E a Deise Pelo convite É uma paixão A gente falar Sobre esse assunto Eu entrei muito mais Com comentários Da minha experiência Da minha vivência E do meu Meio Que é o jornalismo Espero ter contribuído Quem quiser Me seguir Ou conhecer um pouquinho Mais do meu estilo de vida Que Meu Instagram É Yara Com Y A show A tudo junto Então dobro o A Do Yara No final Sempre com Y Né Yuri Sempre com Y Só errada Não é isso E assim Quem olha o meu feed E fala assim Ela só corre Ela só vai na academia Mas eu trabalho muito também Gosto demais do meu trabalho Junto a Fitness Brasil E a Nesse meio de esporte Saúde Bem estar Então precisando De alguma coisa Manda uma mensagem Também O que eu puder Eu ajudo Eu gosto muito De conversar De ajudar E estou aqui À disposição Muito obrigada Yuri Muito obrigada Deise Adorei o papo Boa E no Irsa Yara Se você for lá Eu vou te agarrar Eu vou te procurar Lá para a gente tirar uma foto Eu vou lá te tirar Ah sim Com certeza E a gente também Está com A gente teve Nos dois últimos anos A gente teve Um estúdio de podcast E com certeza Eu vou te arrastar Lá também Para fazer uma entrevista Com a gente Legal O pessoal da Fitness É muito bacana Hoje eu fiz uma entrevista Com uma marca do mercado E a gente estava falando De conexões De relacionamento Nosso papel é esse Conectar as pessoas Criar laços Para que todo o mercado Cresça Ah legal Muito bom Muito bom Pode contar comigo Nosso encontro anual Né Yuri O Yara A gente tem um encontro anual Que é no Irsa mesmo Tem o encontro a Deise Aí eu chamo os ouvintes lá E aparece alguém lá É mó gostoso E a gente A gente tem um estande A gente tem um estande Que a gente senta lá E enfila uns cafezinhos E fica lá trocando ideia E tomando café Já vamos ter que incluir A Yara nesse grupo Aí agora já Claro Agora nós vamos Mas é muito importante Essa conversa A gente falar de tendências A gente Dê um tom bem descontraído Mas tem que ficar ligado Em tudo que está acontecendo Para o próprio sucesso Para a própria carreira Para o próprio negócio Prosperar Deise Quer deixar um recado final? Ah eu queria Só agradecer a Yara Como eu falei com ela Eu super admiro O trabalho dela Já há muitos anos Às vezes as pessoas Não sabem o quanto Elas fazem diferença Nas nossas vidas Assim né Então assim Super admiro Fiquei super feliz Quando ela Pôde aceitar né Que a gente Acabou Demorando um pouco Para gravar esse programa né Eu acho que até o fato Da Yara Ser da área de jornalismo E tal Ela Não vamos gravar E tal Então assim Super agradecer A disponibilidade Também adorei O papo aqui Eu acho que Com certeza Terão outros né Sim sim E agradecer O Yuri também Sempre Tamo junto Muito bom então Então vamos ficando aqui Com a ficha técnica Do programa A apresentação desse episódio Foi feita por mim Yuri Motoyama Deise Mota Yara Achua A produção e edição Foi feita por mim Yuri Motoyama E Fabiano Fonseca As artes foram produzidas Pela Ana Luisa Lopes E o 4 de 15 Também faz parte Do portal Deviante Que é o maior portal brasileiro De divulgação científica Em formato de podcast Então se você gosta De ciência Dá um pulinho lá Você também vai achar Muita coisa legal Para ouvir Fiquem bem Até o próximo episódio Um abraço Beijão Deise Beijão Yara Tchau tchau Beijo Até a próxima Tchau